Pouca de investimentos no mercado imobiliário de Campinas supera a casa de um bilhão de reais. Retomada só deve acontecer depois das eleições. Sucesso na Band programa Quem Fica em Pé com José Luiz da Atena na prêmio de 100 mil reais a campineiro. 100 mil reais! 100 mil reais! E o Guarani vence o Ceará de goleada pela quarta rodada do Brasileirão da Série B. O Bande Cidade começa agora. Boa noite. Depois da crise política, o setor imobiliário em Campinas não está crescendo mais no ritmo que crescia nos anos anteriores. Foi a crise política vivida pela cidade que gerou reflexos neste segmento. Segundo os especialistas, a expectativa de retomada de crescimento só deve acontecer depois das eleições de outubro. O setor da habitação, que é um dos principais motores da economia de Campinas, está agora patinando. No último feirão da casa própria, realizado no fim de semana passado, a Caixa Econômica Federal colocou no mercado 25 mil imóveis, 30% a menos que no ano passado. E faturou 330 milhões de reais, menos da metade que o volume previsto. As unidades de alto padrão também tiveram oferta reduzida. No primeiro trimestre deste ano, os pedidos de aprovação de Alvará na Prefeitura despencaram, gerando déficit de um bilhão de reais em comparação com os três primeiros meses de 2011. Três fatores levaram o setor da habitação de Campinas a uma das piores crises das últimas duas décadas. O escândalo político que abalou o município no ano passado, a insegurança jurídica para a aprovação de novos empreendimentos imobiliários e a indefinição sobre o novo plano diretor da cidade, com a interminável discussão do projeto das macrozonas. Para piorar a situação, com obras embargadas por causa da liberação irregular dos imóveis, o grupo PDG Goldfarb ameaça abandonar investimentos em Campinas. Para o presidente da Abicamp, entidade que representa o segmento, é uma fase delicada, mas a cidade tem condições de superar as dificuldades ainda este ano. Eu acho que o empresário, o investidor hoje tem que ser mais cauteloso, ele tem que pensar daqui para frente, não olhar para trás, porque o crescimento está aí em Campinas, né? Hoje nós temos um estoque para ser aprovado dentro da prefeitura de 450 mil metros quadrados. Então esse estoque já vai ser aprovado a curto prazo, não depende de macrozona ser aprovado ou não, porque eles estão dentro do que é qualidade, do que é qualificado, né? Então eu acho que as empresas não devem realmente deixar Campinas, porque Campinas vai voltar a crescer. Mas não é isso que pensa esse economista da PUC. Ele afirma que o cenário de incerteza não deve mudar a curto prazo, principalmente por causa do ano eleitoral. O resgate da confiança dos investidores é necessário tempo. Nós estamos no ano eleitoral, o cenário eleitoral de Campinas não está muito claro e, consequentemente, isso afugenta investidores. Assim que a gente tiver definido quem fará a próxima gestão da cidade, aliado claramente às regras que devem ter e às pessoas que irão trabalhar, provavelmente o setor deve recuperar esse tempo perdido nos próximos anos. Infelizmente, em função dos problemas que nós estamos enfrentando e dessa incerteza do investidor, isso tem provocado efeitos não só na construção civil, mas também de forma geral no comércio, na área de finanças, inclusive na indústria. Bom, sobre a insegurança jurídica e os embargos, o Ministério Público não quis comentar nessa reportagem que nós apresentamos agora. E atenção motorista, o domingo terá trânsito bloqueado nos bairros Taquarau e também no Cambuí. Confira! Na rua Paula Bueno, no Taquarau, a interdição vai das 8 da manhã às 5 da tarde. O bloqueio ocorre no sentido bairro centro, entre as ruas Adalberto Maia e Oswaldo Cruz. A interdição é um pedido da Sanasa. Como desvio, o motorista pode usar as ruas Adalberto Maia, Maria Umbelina Couto e Oswaldo Cruz. Já no Cambuí, o trecho da Avenida Coronel Silva Teles, entre as ruas Maria Monteiro e Dr. Emílio Ribas, terá interdição total neste domingo, entre 1 e 4 da tarde. A Indec vai monitorar o trecho, enquanto um tótem de um posto de combustível é removido. Como alternativa, os motoristas podem seguir pela rua Maria Monteiro, rua dos Bandeirantes e rua Dr. Emílio Ribas. E veja agora o movimento nas rodovias que cortam a nossa região. Você está vendo a chegada capital paulista com tempo bom, boa visibilidade. Não há dificuldades agora para quem vai a São Paulo pela rodovia Anhanguera. Esse é o 13, no acesso à marginal do Rio Tietê. Vamos ver adiante mais da rodovia Anhanguera e também do sistema Anhanguera Bandeirantes. Num sábado absolutamente tranquilo, sem registro de acidentes graves. Você vê que o sol vai caindo já na capital paulista à noite, chegando nesse momento. O motorista que trafega ainda por outras rodovias que cortam a nossa região, como a SP-340, também a SP-332, não enfrenta dificuldades, não. E um jovem de 22 anos morreu nesta madrugada em um acidente envolvendo um carro e um ônibus. Foi na rodovia Prefeito Aziz Lian, a SP-107, que liga Arthur Nogueira à Olambra. De acordo com a polícia rodoviária, o acidente teria sido provocado pela neblina. Testemunhas disseram que o carro atingiu o ônibus de frente e com o impacto os veículos pegaram fogo. Os passageiros do ônibus saíram ilesos. A perícia vai determinar se o jovem morreu com o impacto da batida ou por causa das queimaduras provocadas nesse grave acidente. E a seguir aqui no Bande Cidade, aberta a temporada de Festa Juninas. Você está se preparando? A gente mostra para você na sequência. Até já. A gente mostra para você na sequência.